O Brasil acaba de atingir a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais. Muitas dessas pessoas estavam na informalidade e, para crescer, regularizaram a situação. Eles trabalham por conta própria, estão aproveitando as vantagens oferecidas pela lei, como o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. O programa entrou em vigor há quase seis anos. Este tipo de empresário fatura no máximo R$ 60 mil por ano ou R$ 5 mil por mês. Ao se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador passa a pagar uma contribuição todo mês, que varia de R$ 40,40 a R$ 45,40. Esses valores são destinados ao pagamento de impostos como ICMS, ISS e também da Previdência Social, o que garante ao empreendedor auxílio-doença, maternidade e aposentadoria. E você acha que é difícil? Que a burocracia é grande? Que precisa de muito dinheiro? Nada disso. O cadastro é rápido, simples e pode ser feito pela internet. As bonecas de pano, que hoje ajudam a cobrir as despesas da casa, se transformaram num negócio formal três anos atrás, quando a ex-empregada doméstica Francisca se tornou microempreendedora individual. Eu queria cuidar dos meus cílios, né? Cuidar da casa, poder ficar com meus cílios, né? Que precisavam de mim, até hoje precisa, mas naquela época, quando eu tomei a decisão, foi meio que forçada, né? Na época. Eu tinha um emprego, mas aí o meu pequeno de três anos estava precisando muito de mim. Microempreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legalizou como pequeno empresário. E para transformar o negócio numa atividade formal, o faturamento deve ser de no máximo R$ 60 mil por ano, o equivalente a R$ 5 mil por mês, e o empreendedor não pode ser sócio nem dono de outra empresa. Existem ocupações em que é permitida fazer essa inscrição, por exemplo, barbeiro, cabeleireiro, artesão, manicure, pedicure. Então é importante que no site ele veja se a ocupação que ele exerce, a atividade que ele exerce, está entre as que elas que estão contempladas no microempreendedor individual. Para se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador deve preencher um cadastro no portal do empreendedor. Depois deve imprimir no próprio portal o certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e o relatório mensal de receitas brutas, documentos necessários para manter a formalização em dia. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e o número de inscrição na junta comercial são obtidos imediatamente. A partir daí, basta fazer a contribuição mensal e a declaração anual simplificada. Com o CNPJ, fica mais fácil abrir conta no banco, conseguir empréstimos e emitir notas fiscais. O empreendedor também tem benefícios na hora de pagar impostos. Ele é uma pessoa física, mas para efeitos fiscais, ele é considerado uma pessoa jurídica, CNPJ. Ele não pode ser enquadrado numa tarifa superior à sua capacidade e à sua situação. Francisca conta que ainda não dá para viver só das bonecas, mas ela já conseguiu investir no negócio. Consegui ter minha marca registrada, eu consegui ter meu tag, eu consegui fazer a etiqueta da minha boneca, eu consegui fazer oficinas que melhoram o produto. Então, assim, isso tudo vai dando uma autoestima para você, que você está no caminho certo. E começa daqui a pouco no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, uma cerimônia que comemora os 5 milhões de microempreendedores individuais no país. A repórter Luana Karen vai acompanhar o evento e tem as últimas informações. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. São quase 500 atividades que podem participar do microempreendedor individual. Para ser mais exata, 467 atividades. Cabeleleiro, manicure, pintor, soldador, pedreiro. São várias atividades e também massoterapeuta. Ao meu lado está a Ana Vale, que é massoterapeuta há 10 anos e há 4 anos ela se formalizou, não foi isso, Ana? Como é que era a sua vida antes de ter um CNPJ, de ser formalizada? Então, independente da qualificação que você busca, dá sempre aquela impressão que é um trabalho de fundo de quintal. Então, eu atendia domicílio, atendia também na minha residência, mas parece que não tinha credibilidade necessária. Que aí eu alcancei quando eu me cadastrei no MEI. E como é que você ficou sabendo do MEI? Como é que foi esse processo de cadastramento? Foi muito difícil? Não, foi muito simples. Na verdade, eu fiquei sabendo a partir do momento que eu decidi realmente me formalizar. Então, eu fui ao SEBRAE pegar informações e quando eu fui ao SEBRAE, eles já me passaram todas as informações que seria mais interessante eu começar pelo MEI. Então, foi muito simples, o cadastro é muito simples, os documentos exigidos são muito simples. As pessoas se preocupam muito com a burocracia e com quanto que isso pode custar. Foi muito caro? Foi muito demorado? Teve que lavar muito papel para algum lugar? Não. Basicamente, eram os documentos de identificação, não demorou mais que meia hora e o que nós pagamos de imposto não chega a R$ 50,00 por mês. É vantajoso. Agora, Ana, depois que você se formalizou, como é que foi? Sua empresa cresceu, seu negócio fermentou? Eu costumo dizer que as portas se abriram, que o mundo se abriu para mim. Porque teve a oportunidade da linha de crédito mais barata, a possibilidade de eu abrir a minha clínica, o meu ponto de atendimento e com isso a divulgação, parceria com outras empresas que trabalham no mesmo ramo de beleza e bem-estar. Então, realmente, o mundo se abriu. Tudo ficou mais fácil e a projeção foi muito maior. Bom, o MEI tem um limite anual de faturamento de R$ 60 mil, né? Você disse que já está mais ou menos chegando nesse teto aí. O que você pretende fazer agora? Então, não tem como parar. Não dá para estagnar. Então, eu já estou num processo de treinamento de uma pessoa para trabalhar comigo e, querendo ou não, como eu já estou no limite da renda, eu vou ter que me tornar microempreendedora. O que não é um problema. Não vejo como um problema, porque crescer faz parte. Crescer não é problema para ninguém, né, Ana? Exato, exato. A clínica da Ana, que é massoterapeuta, fica em Sobradio há cerca de 20 minutos aqui do centro de Brasília. E se você quiser fazer como a Ana, é só entrar no portal do Empreendedor. O cadastro é feito online e na hora você recebe o CNPJ, o certificado da junta comercial e pode aí começar a emitir nota fiscal, vender com maquininha de cartão de crédito, fechar negócios com o governo, com empresas públicas. E aí é um mundo de possibilidades que se abre. A gente continua acompanhando a cerimônia de comemoração dos 5 milhões de empreendedores individuais aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas informações. E daqui a pouco a gente vai acompanhar ao vivo aqui na NBR a cerimônia que comemora os 5 milhões de microempreendedores individuais no país. E quem já tomou a iniciativa e registrou sua empresa quer investir mais para crescer. Todos os anos o Sebrae realiza em todo o país a Semana do Microempreendedor Individual. No mês de abril, aqui em Brasília, os participantes receberam orientações sobre a gestão dos negócios. A repórter Priscila Machado esteve lá. Palestras, cursos e oficinas gratuitas para quem tem ou pretende abrir uma pequena empresa. Caso de Wesley e Lear. O casal que já trabalha vendendo roupas de cama e banho, buscou atendimento na Semana do Empreendedor para saber como formalizar o próprio negócio. Porque na informalidade você trabalha aleatório. Mas você já na formalidade, você já planeja como comprar, facilidade em comprar, aposentadoria. Você tem um seguro a mais para você mesmo. Entre as vantagens da formalização estão a possibilidade de ter um CNPJ e emitir nota fiscal, acesso mais fácil ao crédito e a garantia de direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Nós todos trabalhamos pensando no nosso futuro, né? Aí com a garantiazinha já, você trabalhando para ter essa garantia, eu acho que você envelhece com mais tranquilidade. Pode ser um microempreendedor individual quem fatura até 60 mil reais ao ano e tenha no máximo um empregado que ganhe até um salário mínimo. Também é preciso estar incluído em uma das 480 atividades do MEI, como por exemplo, jardineiro, agente de viagens e sapateiro. O microempreendedor individual é enquadrado no Simples Nacional e fique isento de impostos federais. Paga um valor fixo mensal que varia entre 40 reais e 40 centavos e 45 reais e 40 centavos. A ideia também é ajudar quem já se formalizou a ampliar o negócio ou melhorar a gestão. São cursos, palestras e consultorias com dicas rápidas e simples para quem quer abrir o negócio como microempreendedor e quem já tem que melhorar o seu negócio. E a repórter Carolina Becker visitou o salão da Vânia Passos, que se formalizou como microempreendedora individual. A cabeleireira explicou as facilidades que o programa trouxe para o seu negócio. Olá, estou aqui em um salão de beleza que existe há 15 anos em Vicente Pires, no Distrito Federal. Eu vou conversar com a Vânia Passos, ela é proprietária, ela é cabeleireira há 26 anos e recentemente ela se formalizou como microempreendedora individual. Vânia, eu queria que você contasse para a gente por que você resolveu se formalizar e quais são as vantagens? Porque a carga tributária fica bem menor e quando tem funcionário os custos também são menores e dispensam o contador. É fácil se cadastrar. E quais são as suas expectativas agora para o seu próprio negócio? Eu quero transformar o salão em um centro técnico para cabeleireiros. Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde vai ser realizada a cerimônia de comemoração dos 5 milhões de microempreendedores individuais. A repórter Luana Karen tem outras informações. Luana. Olá Daniela, olha, já está quase lotado aqui o Salão Nobre do Palácio do Planalto. As pessoas estão chegando para participar dessa cerimônia de comemoração dos 5 milhões de empreendedores individuais. E aqui do meu lado está a Delci Lutz, que é figurinista, também microempreendedora individual. A Delci, ela é figurinista há 7 anos e se formalizou mais ou menos há 2 anos, né? Delci, como é que era antes a sua vida, antes de se formalizar? Antes de me formalizar era mais difícil de eu conseguir fazer meus trabalhos, porque as escolas pedem nota e precisam prestar conta, e eu era informal. Então, muitas vezes eu não conseguia pegar o trabalho. E agora, tomei conhecimento dos cursos do SEBRAE, fui atrás para ver como é que funciona o empreendedorismo, como se a gente consegue administrar, porque só ser microempreendedora e não saber administrar também não ajuda muito. Aí eu fui fazer os cursos e tudo mais. Quando eu tive segurança, eu fiz a inscrição do microempreendedor. E foi muito difícil fazer a inscrição para ser microempreendedora? Não, não é muito difícil. O mais difícil é quando a gente não tem o conhecimento de como fazer. Mas o pessoal do SEBRAE são muito parceiros, muito bacana. Qualquer coisa que a gente precisa, ao menos a minha, eles sempre me auxiliaram, me ajudaram. E me facilitou muito a minha vida agora. Hoje você é dona do seu próprio negócio. Como é que é essa vida de empreendedora? É muito bom, porque a gente é reconhecido no trabalho que a gente faz. E a gente tem o reconhecimento também das empresas. Elas procuram mais o meu trabalho. E eu também estou assegurada na assistência social, porque pago meu NSS. Os meus filhos também ficam assegurados juntos. Então, essa é uma segurança maior que a gente tem. E fica mais fácil de trabalhar, porque a gente apresenta o trabalho de qualidade. E tem que ter segurança também do que a gente faz. E você faz planos para o futuro, para crescer, se tornar uma pequena empresária, de repente uma grande empresária? Os meus planos sempre podem ter um empreendimento, mas eu sei que ainda me falta conhecimento, que eu sempre queria ter feito a faculdade de moda e nunca consegui alcançar. E eu espero que esse ano eu consiga, que eu fiz a minha inscrição no Enem e quero fazer a faculdade de moda e quero seguir. E vai conseguir. Delci, muito obrigada pela sua participação. A gente continua acompanhando aqui o início, a abertura da cerimônia, que vai comemorar os 5 milhões de microempreendedores individuais. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana. E a seguir, beneficiários do Bolsa Família fazem curso do Pronatec e se tornam microempreendedores individuais. Daqui a pouco a gente volta. Música Música